O Colégio Anísio Teixeira, em Eunápolis, confirmou mais uma vez a tradição em realizar criativas e emocionantes homenagens ao Dia das Mães. Neste ano, a direção do colégio escolheu como tema Mamãe, na festa do Oscar, a minha estrela é você. O evento foi realizado na noite de sexta-feira na quadra do tradicional Colégio Eunapolitano. Toda a decoração da festa remeteu a cerimônia de premiação do Oscar aos melhores filmes, com as homenageadas sendo recebidas em um tapete vermelho no trajeto até o palco, com locais para fotos e referência aos artistas ícones da premiação. O palco encantou com o enorme telão e com as estatuetas do Oscar. Os alunos do Fundamental I, do maternal até o quinto ano, se apresentaram cantando trilhas sonoras premiadas de filmes como Dumbo, Aladdin e A Bela e a Fera, entre outras. O encerramento, com os estudantes dos quintos anos, foi marcado pelo coral dos alunos, cantando a música Harmonia do Meu Coração, trilha do filme Viva, a vida é uma festa. O diretor do Colégio Anísio Teixeira, Leonardo Martins, destacou que a comemoração do Dia das Mães é sempre a festa mais esperada por todos na escola. No final do evento, ele fez um agradecimento a todas as mães. As homenagens do Colégio Anísio Teixeira às Mães são realizadas há muitos anos e sempre de modo especial, marcadas por muita emoção. Mesmo durante os dois anos de pandemia, a escola se adaptou e reinventou a forma de comemorar a data.